Amargurado pela dor de uma saudade Voltei de novo no recanto onde eu nasci Onde passei, vi a bela mocidade Voltei chorando na tristeza que eu senti Vi as campinas que eu brincava com o maninho Vi a palmeira que meu velho pai plantou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros depois que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde na esperança Meus tempinhos de criança que não volta nunca mais Meu pé de cedro desfoliado já sem vida E nao amargo de uma rosa esperança Oh, manjoninho, quero ouvir suas batidas A embalar a minha alma bem criança Lanço o regato que brotava lá na serra Saudosa ponte que alegrava o meu viver Adeus, paisagem, céu azul, a minha terra Rincão querido, rei de amar que até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros depois que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde na esperança Meus tempinhos de criança que não volta nunca mais E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros depois que eu deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde na esperança Meus tempinhos de criança que não volta nunca mais